Nesta aula nós vamos continuar então o nosso aplicativo de criptomoedas. Especificamente, nós vamos melhorar a nossa ListView e vamos entender o conceito, a diferença entre Stateless Widget e Stateful Widget. A gente vai aprender então a fazer algumas alterações de como selecionar uma linha, ou seja, uma moeda, dentro do nosso ListView. Fica comigo nessa aula. Fica comigo nessa aula. Quando a gente terminar, nós teremos a branch final, que seria a nossa branch main. Beleza? Vamos para a aula então. Então pessoal, a primeira coisa que a gente vai arrumar aqui no nosso projeto é que a gente vai olhar que os ícones ficaram muito grandes. Então isso é muito comum, às vezes a gente pega uma imagem muito grande e nós queremos aqui no leading alterar esta imagem. Então para isso, nós podemos usar uma Widget aqui no Flutter. Vocês podem clicar com o botão direito e encapsular aqui com o Sized Box. Então ele vai converter aqui para o Sized Box. A gente pode dar a vírgula. Bom, e aqui no Sized Box, pessoal, vejam que é bem simples. Basta a gente colocar o Width e colocar o tamanho que a gente quer especificar. Nesse caso aqui, 40 pixels. Então vejam que ele já reduziu os nossos avatares, os nossos ícones de moeda, para o tamanho correto. A segunda coisa que a gente vai fazer, pessoal, é mostrar aqui como customizar o texto dentro do ListTile. Então vejam que o meu Title aqui, ele simplesmente está um texto com um determinado nome. Então o que nós vamos fazer é adicionar uma propriedade aqui chamada Style e ela vai receber um TextStyle. E dentro do TextStyle, pessoal, nós podemos especificar aqui várias propriedades. Por exemplo, a FontSize. Então nós podemos colocar uma FontSize de 17, por exemplo, ou qualquer tamanho que vocês queiram. E nós podemos mudar também a espessura da fonte. A gente pode usar aqui um Font8 e a gente pode colocar aqui uma fonte Bold, por exemplo. Ou uma Semi Bold, que seria o 500. Então reparem que nós já mudamos também um pouco o estilo da fonte. E também, se quiséssemos, nós poderíamos mudar aqui a cor. Então, por exemplo, aqui o Color. Queríamos usar aqui o Color.Índigo. Só para vocês verem como que funciona a mudança de cor. Então vejam que eu fiz a mudança de cor. Para esse aplicativo eu vou deixar sem especificar a cor, mas vocês já sabem como que vocês podem fazer isso. Bom, a outra mudança que nós vamos fazer agora é aprender a formatar esse número. Porque vocês vejam que ele está puxando esses dados ali com o número Double, mas ele não está formatado com o reais corretamente. Então eu vou mostrar para vocês como fazer isso usando o package int L. Como que a gente faz isso? Então, pessoal, a gente vem aqui no nosso PubSpec. Nós vamos declarar aqui o package int L. Se você quiser especificar a versão, você pode, senão ele vai pegar a última versão se você deixar especificado. Veja que ao salvar ele já vai rodar o Flutter Pub Get e vai recuperar esse pacote. Então aqui no topo do nosso pacote, nós vamos então importar o package int L, int L.dart. Na sequência, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai declarar aqui uma propriedade, vou declarar ela do tipo late, quer dizer, pode ser normalmente aqui. Então vai ser um number format, a gente vai chamar de real e a gente vai inicializar com numberformat.currency. E a gente vai especificar aqui, a gente quer o local que a gente está trabalhando, vai ser o ptbr do Brasil. E nós vamos colocar o name, que é justamente o que a gente vai colocar na frente da moeda. Se você não especificar, ele vai vir com brl. Então aqui a gente vai colocar um R e o cifrão. O que acontece, pessoal? O cifrão, ele é utilizado dentro do Flutter para fazer a interpolação. Então para ficar correto, a gente precisa colocar uma barra invertida aqui dentro. Certo? Bom, como que a gente usa então essa variável real para fazer a formatação do nosso texto? Então a gente vem aqui no trailer que tem esse texto e nós vamos então simplesmente apagar esse preço e nós vamos fazer agora real.format e aqui nós vamos então colocar o tabela da moeda.preço. Aqui o moeda.preço. Vejam então que ele já colocou aqui o RS do real na frente e ele formatou o número como uma moeda. Então veja que ele colocou a vírgula no final dos centavos e ele separou os milhares ali com um ponto. Beleza? Então veja que a gente já tem então agora a nossa lista um pouquinho mais formatada. Bom, pessoal, agora o que a gente vai trabalhar dentro do nosso aplicativo? A ideia é que ao clicar aqui na... vejam que eu posso clicar na minha lista. Então a ideia é que ao selecionar uma determinada lista, ou seja, ficar pressionando por um tempo longo, a gente consiga selecionar esta lista e marque, substitua o ícone da moeda por um ícone de checkbox, ou seja, que a gente quer selecionar essa linha, além de deixar o background de cada linha selecionada de uma cor diferente. Como que a gente vai fazer isso? Então se a gente for olhar aqui dentro do list tile, existe uma propriedade aqui chamada selected. Ela vai receber true ou false. Então reparem que se eu marcar ela como true, todas as células aqui vão ficar selecionadas. Veja que elas ficaram em azul, com a fonte azul, que significa que elas estão selecionadas. Se eu coloco false, significa que elas não estão selecionadas. Beleza? Então este é o primeiro indicativo. Na sequência, pessoal, o que a gente vai mudar também? Existe uma outra propriedade que é a selected tile color. E aqui a gente pode alterar a cor de fundo de uma linha selecionada. Então, por exemplo, a gente pode colocar a índigo com uma opacidade de 50. Então eu vou marcar aqui como true, apenas para vocês olharem como que ficaria essa linha selecionada. Então vejam que agora a linha fica com o fundo na cor azul. Para melhorar ainda mais, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode mudar o shape desse list tile. Veja que ele está quadrado agora. Então, para isso, a gente pode usar um rounded rectangle border. E dentro dessa borda, a gente pode especificar um border radius, que é basicamente aqueles cantos arredondados. E aqui a gente pode usar um border radius pontual, radius ponto circular. E aqui a gente pode usar, por exemplo, 12 pontos. Então reparem que agora as nossas bordas aqui, de cada linha selecionada, elas ficaram aqui com as bordas levemente arredondadas. Bom pessoal, e aí o que a gente quer fazer também aqui? A gente quer que essa seleção aconteça de forma dinâmica. E como que isso ocorre? Ela vai ocorrer quando a gente usar o one long press. Então vai ser uma função especial que a gente vai manter, por exemplo, quando o usuário manter pressionado essa linha por um certo tempo. Então, o one long press, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou fazer um print no console. Pressionou. Só para vocês verem aqui que a ação vai funcionar. E eu vou marcar como falso o select. Então eu vou abrir aqui o meu debug console. Vejam que, olha, quando eu mantive pressionado por um certo tempo, ele apareceu no console que foi pressionado. Então qual é a ideia agora? É que ao clicar por um long press, a gente vai então mudar alguma propriedade, salvar a moeda para que a gente consiga mudar dinamicamente aqui o selecionado. Então como que a gente vai fazer isso? A gente pode criar aqui uma propriedade chamada, vai ser um list de moeda, chamada selecionadas, e a gente vai inicializar ela com vazio. Ou seja, no início eu não tenho nenhuma moeda selecionada. Então, quando eu pressionar, a gente pode fazer algo da seguinte forma, selecionadas.add, e aqui eu posso adicionar a moeda que eu vou selecionar. Então aqui vai ser tabela de moeda. Beleza? Agora vocês têm que pensar também, e se a moeda já estiver selecionada? Então eu quero remover essa moeda. Então para isso a gente pode usar uma instrução do tipo if else, mas a gente vai usar por meio do operador ternário. Então aqui a gente pode verificar da seguinte forma, se selecionadas, contém a tabela de moeda, se sim, então a gente vai remover a moeda, e caso contrário, se não contém a moeda, ele vai adicionar a moeda. Então isso aqui é como se fosse um if else. Então se já está dentro dos selecionadas a moeda, ele vai remover, caso contrário, ele vai adicionar. E aí o interessante, pessoal, que se a gente for testar esse código agora, vejam que não aconteceu nada. Não aconteceu nada. E aqui eu vou mostrar para vocês, vamos fazer um print aqui. Print tabela tabela moeda.nome Só para mostrar para vocês que foi clicado de fato. Então olha, vou clicar no Litecoin, vejam que não mudou nada na tela, ele não selecionou nada. Mas ele apareceu aqui para nós. Então para que a gente mude essa opção selecionada, a gente pode vir aqui no Selected, e então a gente pode usar aqui, selecionadas, da mesma forma, selecionadas.contains, e aí a gente passa aqui a tabela da moeda, certo? Então, se contém a moeda, ele vai mostrar como selecionada. Se não tiver, não vai funcionar. Então reparem que ele continua não funcionando. Por quê? Porque aí, pessoal, tem aquele conceito que eu falei para vocês do stateless Widget. Ou seja, é uma Widget que é estática, ela não muda o seu estado. Então, para que a gente consiga informar o Flutter que a gente quer redesenhar essa tela dinamicamente, conforme o usuário interage nessa lista, a gente precisa converter a moeda das page, que no momento ela é uma stateless Widget, para uma stateful Widget. Para isso, basta clicar aqui na lâmpada, e ele vai ter aqui, convert to stateful Widget. E aí vejam que ele já converteu. Basicamente, agora o moedas page é uma stateful Widget. E aqui está o método que eu falei para vocês na última aula, que é o created, o create state. ele está criando aqui o state moedas page state. E aqui está o moedas page state, que foi a Widget que a gente criou até o momento. Tranquilo? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é isso. Bom, professor, vai funcionar? Vamos ver se vai funcionar. Então, continua não funcionando. E veja que ele está adicionando na lista a nossa moeda. Então, o que a gente precisa fazer para funcionar de fato? Então, lembram que na nossa última aula, a gente viu o método setState. Ou seja, a gente precisa informar para o Flutter que ele precisa redesenhar essa tela baseado no state. Então, para isso, a gente vai fazer aqui, olha, o setState. E dentro do setState, nós vamos passar aqui as instruções de mudança de estado. Nesse caso, qual é o nosso estado? Nosso estado vai ser o selecionadas. A gente vai adicionar uma moeda selecionada ou a gente vai remover essa moeda selecionada. Da mesma forma, como a propriedade selected, ela está reagindo ao verdadeiro e falso, se essa moeda está dentro do selecionadas, então, ele vai mostrar também para a gente selecionada ou não essa tabela. Vamos testar para ver se funciona? Olha, então vejam que agora ele está funcionando. Então, conforme eu seleciono, o Flutter faz a mudança de estado com o setState e então ele vai, olha, selecionar ou desselecionar uma moeda baseado nessa condição aqui, olha. Então, se a moeda já está na lista de selecionados, ele vai remover. Caso contrário, ele vai adicionar. E para finalizar, o que a gente vai alterar? A gente vai melhorar, então, adicionando um ícone, substituindo aqui o ícone do aplicativo por um ícone de check para mostrar que de fato ele está selecionado. Como que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai vir aqui no leading e no momento só está com um size box e aqui a gente vai fazer também uma condicional. Então, aqui a gente vai verificar se o selecionadas contém a moeda, certo? Se sim, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um avatar, um cirque, um cirque avatar, um avatar em círculo, caso contrário, a gente mantém, então, o nosso size de box. Tranquilo? E o que vai ter esse cirque avatar? Ele vai ter aqui um child e esse child aqui a gente vai colocar o nosso ícone, ícone. ponto check. E aí, vocês vão ver que tem várias formas de você fazer o check. Está certo, pessoal? Então, agora, se a gente salvar, vejam que todos os selecionados vão ficar com uma espécie de checkbox. Eles vão marcar aqui que eles estão selecionados. Beleza? Vejam que agora a gente tem uma stateful widget e a gente vai reagir às mudanças na tela usando o setState. Então, o Flutter percebe essas mudanças e chama o método build novamente. Então, vocês viram que funciona muito bem quando a gente trabalha com o Flutter no stateful widget, porque a gente consegue fazer alterações dinâmicas no estado da nossa aplicação e essas mudanças reagem, o Flutter reage a elas e vai atualizar a nossa tela. Beleza? Então, na próxima aula nós vamos continuar esse exemplo e nós vamos melhorar, mostrando, por exemplo, a quantidade de opções selecionadas no app bar e nós vamos também adicionar um float action button conforme nós selecionamos uma ou mais opções. Beleza? Fica comigo nessa próxima aula e vamos continuar esse aplicativo. e vamos